Tratados os vetos da lei de abuso de autoridade, transferência do COAF e aspectos de gestão da Polícia Federal. Às 14 horas, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, trataram sobre a transferência do COAF, que será executada por meio de medida provisória, colocando esse órgão sob o guarda-chuva do Banco Central e gerido por funcionários de carreira dessa instituição. Às 16 horas, Abraham Weintraub, ministro de Estado da Educação. Trataram da lista tríplice para reitor da Universidade Federal do Ceará. Às 17 horas, Antônio Barra Torres, diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Trataram sobre a questão de liberação do canabidiol. O presidente reforça que é favorável ao uso deste produto para fins medicinais, mas não admite que as brechas da legislação sejam usadas para o plantio e consumo da maconha. Assuntos referentes aos ministérios. Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fortaleceu as ações de vigilância e vacinação com a finalidade de garantir a prevenção de doenças no Brasil. Neste ano, já enviou para os estados brasileiros mais de 16 milhões de doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula. Este quantitativo é para atender a vacinação de rotina, conforme previsto no calendário nacional de vacinação em todos os estados do país e para intensificar a vacinação de crianças de seis meses a menores de um ano de idade. A vacina é a principal forma de tratamento do sarampo e já há um protocolo para exames de casos suspeitos de sarampo que é utilizado pela Anvisa. Com a entrada de novos casos da doença no país, o Ministério tem reforçado as ações de combate e prevenção da doença nos estados que estão com circulação ativa do vírus do sarampo, entre eles o estado de São Paulo, que já recebeu neste ano 6,5 milhões de doses da vacina, e os estados do Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, que juntos receberam 8,2 milhões de doses. O Brasil registrou, nos últimos 90 dias, entre 12 de maio e 3 de agosto de 2019, 1.226 casos confirmados de sarampo no Brasil em quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Os dados oficiais do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, o chamado Sinesp, plataforma do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, confirmaram queda de 21,2% dos homicídios e nos latrocínios de 23,8% no primeiro quadrimestre desse ano, em relação ao mesmo período de 2018. Essa redução é decorrente de várias iniciativas adotadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que colimaram para esse resultado, dentre outras, as seguintes. Atuação integrada com outro órgão, perdão, com outros órgãos de segurança pública para conseguir resultados efetivos no combate ao crime organizado, aos crimes violentos e à corrupção. isolamento de lideranças criminosas com a transferência de presos do Sistema Prisional de São Paulo e do Pará, feitas em fevereiro e julho, sob a coordenação da Secretaria de Operações Integradas, CEOP, criada na atual gestão. E a abertura de 2.841 novas vagas no Sistema Penitenciário dos Estados. Ministério da Cidadania. Ministério da Cidadania, com participação do Ministério da Saúde, adquiriu 1.957 cadeiras de rodas de vários modelos, das quais 312 foram entregues ao Hospital da Criança José de Alencar, em Brasília, DF, na tarde de hoje. As cadeiras são destinadas a pacientes cadastrados e avaliados pelo Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses da Secretaria de Saúde do DF. Desse total, 967 são cadeiras de roda para banho, 354 para paraplégicos, 319 para tetraplégicos, 192 monoblocos convencionais e 125 cadeiras motorizadas. O investimento foi de 1,7 milhão por intermédio do programa Viver Sem Limites, do Ministério da Saúde. O evento contou com a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Dito isso, coloco-me à disposição de vocês para eventuais perguntas. Boa noite, Porto Bois. Gustavo Maia, de Ornal Globo. Tudo bom, Gustavo? Tudo certo. Porto Bois, o presidente participou diretamente da decisão de trocar o subsecretário-geral da Receita Federal, o José Paulo Ramos Fachada Martins da Silva. Você está falando do segundo homem da senhora. O presidente conversou com o ministro Paulo Guedes, mas atribui a responsabilidade pela condução e gestão das equipes de cada um dos órgãos aos respectivos responsáveis. Ele foi consultado de alguma forma sobre isso? Então, como eu disse, ele confia no desempenho e na avaliação de cada um dos seus subordinados diretos, na avaliação das equipes que transformam e trabalham no entorno de cada um deles. Só aproveitando mais sobre outra questão, o PGR, o presidente pretende anunciar amanhã o nome, a escolha para PGR? O presidente comentou comigo há pouco que, em face do número elevado de pessoas extremamente qualificadas, ele tem tido dificuldade, sim, de fazer a seleção final. Ele está debruçado sobre cada um dos nomes, aprofundando o conhecimento e percepções e, no momento adequado, ele fará essa divulgação. De forma que eu não posso afiançar-te que amanhã ele fará essa divulgação. Boa noite, porta-voz Fábio Murakawa, do Valor. Tudo bom, Murakawa. Tudo bem. Porta-voz, sobre essa conversa que o presidente teve com o ministro Sérgio Moro de manhã, o senhor disse que eles discutiram alguns vetos na lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso. Foi definido algum veto especificamente? Quais vetos são esses? Sim, o presidente vetará alguns pontos, mas não me adiantou quais esses pontos ele terá, até por sua posição como membro e chefe do Poder Executivo, ele terá a indicação desse veto. Então, sim, serão realizados vetos, mas ele não me adiantou especialmente quais serão esses vetos. Boa noite, porta-voz Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bom, Thalita. Tudo bem. Porta-voz, o Brasil cogita rotular como terrorista a organização libanesa resbolar e, se sim, se isso deve ser estendido para a irmandade muçulmana? E não ficou muito claro sobre a participação do presidente na demissão do número 2 da Receita. Ele fez algum tipo de pedido, fez algum comentário ou ele não participou dessa decisão? Não, como eu disse, o presidente atribui a responsabilidade da decisão da montagem da equipe aos seus respectivos chefes de órgão e de secretaria, no caso, como você me adianta, por meio da sua pergunta. Sobre o resbolar. Eu desconheço esse assunto, posso avançar o conhecimento junto ao presidente e te retomo assim que tiver alguma posição dele. A MP do COAF deve sair amanhã? Vai ser uma MP mesmo? Ah, sim, será por meio de uma medida provisória, quando então o COAF estará subordinado, estará sob o guarda-chuva do Banco Central, transformando-se em uma unidade de inteligência financeira que será gerenciada, que será complementada por funcionários daquele órgão financeiro que é o Banco Central. Nós não temos ainda o dado para te avançar. Há probabilidade de que saia assim a curto prazo. Porta-voz, boa noite. Boa noite aos presentes. Edu Oliveira, Folha do Brasil. Tudo bem, Edu? Eu trago hoje duas perguntas. Edu ou Eduardo, o teu nome? Alguns chamam de Edu, outros chamam de Eduardo. Mas certidão de nascimento. Eduardo. Então tá bom, Eduardo. Eu trago hoje duas perguntas feitas pelos brasileiros. A primeira é do Eduardo da Silva Costa, do Maranhão. Eu tenho 29 anos, sou pai de família e desempregado. Gostaria de alertar sobre o total abandono do nosso Estado sobre o governo de Flávio Dino e de governos passados. Nós sofremos com as piores estradas, pior educação, pior saúde e pior segurança. O que pode ser feito pelo governo federal para ajudar a mudar nosso Estado para algo digno de seres humanos? Obrigado pela tua pergunta. O governo federal vem desencadeando uma série de ações. Deixe-me achar aqui o meu cabral para facilitar a tua resposta. Muito bem. Somente no ano de 2019, o governo federal já aplicou recursos em toda a região nordeste, em diversos setores, dos quais podem ser destacados. E aí vai num contexto mais amplo, que inclui naturalmente as questões referentes ao Maranhão, que é o CERN, que é o CORE da tua questão. Na área da educação, 16,8 bilhões de reais. Na saúde, 247,2 milhões de reais a serem empregados, principalmente, unidades de pronto atendimento, UPA, serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, e para a realização de cirurgias eletivas. No turismo, 41,5 milhões referentes a obras de infraestrutura. O Ministério do Desenvolvimento Regional já empregou 6,57 bilhões do Nordeste em programas habitacionais, obras de saneamento, mobilidade e segurança hídrica. De tudo o que foi dito, conclui-se claramente que o governo federal, por meio do senhor presidente Jair Bolsonaro, tem a intenção perene de estar ao lado dos nossos irmãos nordestinos, independente de qual estado venha a ser esta ajuda do governo federal. A segunda pergunta é de Antônio Silvano Júnior, do Paraná. Gostaria de saber se há alguma possibilidade de algum projeto sobre a liberação de cassinos no Brasil. Não, da parte do governo federal, no momento, não há essa possibilidade. Nós sabemos que alguns projetos estão em tramitação ou estão, por serem apresentados à tramitação no Congresso Nacional, mas da parte, especialmente, do governo federal, não. Boa noite. É Ingrid do Correio Brasiliense. Tudo bom, Ingrid? Tudo. A consultoria legislativa do Senado, ela emitiu um parecer que ela considera nepotismo a provável indicação do Eduardo para embaixador. Eu queria saber se o presidente esboçou alguma preocupação ou se ele acha que essa demora no processo possa dificultar a aprovação do nome do filho. No Exército, nas Forças Armadas, nós dizemos que preocupação não é ação tática, ou seja, não é ação que exige um reforço ou um movimento do presidente. Não obstante, com relação à sua pergunta, ele respeita as decisões emanadas do Senado Federal, o que inclui avaliações internas de servidores daquela casa, mas gostaria de destacar a súmula do STF que não reconhece a figura do nepotismo em casos semelhantes. Por consequência, aguarda com serenidade a análise por parte do Senado quando o nome do deputado Eduardo venha a ser submetido àquela casa. Mais uma pergunta. Começou hoje em Salvador a Semana do Clima da América Latina e do Caribe. O evento é realizado pela ONU e discute questões ambientais importantíssimas, como o desmatamento. Ao que parece, não contou com a presença de ninguém do governo ou do ministério. Contará. Contará com a presença do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, na próxima quarta-feira, é o dado que eu tenho. Está confirmado, então, não é? E eu também queria saber se tem alguma previsão de sair algum percentual sobre o desmatamento, que vocês consideram correto, algum levantamento nesse sentido. A questão não é considerar correto ou não correto. Há um processo de análise por parte do Ministério do Meio Ambiente, incluso com a contratação de uma firma por meio de licitação para o levantamento de dados com alta precisão e que possam permitir àquele órgão uma pronta ação. Não apenas deixarmos passar um mês, dois meses, um ano para verificarmos que se eventualmente em uma determinada área existe o desmatamento. Ao revés, é estarmos sempre prontos a estarmos no local no menor prazo possível e dialogarmos com as pessoas daquela área e a convencermos da impossibilidade de continuar desmatando pelo princípio do governo do presidente Bolsonaro, que é meio ambiente com desenvolvimento sustentável. Isso ele vai buscar seriamente junto aos órgãos que estão sob a sua guarda e também pelo convencimento da sociedade. O senhor falou que na conversa, na agenda com o ministro da Educação, o presidente tratou da reitoria do Ceará. Saindo um diário oficial extra agora, já com a indicação, eu queria saber se o presidente considerou a lista tríplice ou manteve o padrão que vem adotando de não considerar. A informação que ele me deu há pouco mais de uma hora é que estaria considerando sim as análises efetuadas pelo ministro Abraham Weintraub e que estavam inseridos dentro da lista tríplice. Eu não sei se do momento que ele conversou comigo para agora houve alguma modificação. Está considerando a lista tríplice então. Sim, foi isso que ele me falou. E o nome, o senhor não pode dizer, mas vai sair no diário oficial extra agora. O que me disse o presidente e que tratou com o ministro da Educação foi sobre isso. Com relação ao momento que isso será divulgado, eu não tenho como te adiantar agora. Posso naturalmente fazer a consulta lá à SAGE e te adiantar em seguida. Ok, obrigada. Paz e bem. Está bem. Boa noite, tudo bem? Luciana Verdolinda, Jovem Pan. Tudo bom, Luciana. Tudo bom. Voltando à questão do COAF, por favor. Tem muita gente reclamando que o COAF no Banco Central pode perder o poder de investigação, pode perder aquela parceria, aquela sinergia com outros órgãos. O senhor acredita que dá para garantir que isso não vai acontecer? Sim. O senhor quer comentar, fazer algum... Dentro do contexto da gestão da governança do presidente Jair Bolsonaro, ele tem a preocupação claramente já divulgada, esboçada para a sociedade, de que o combate à corrupção seja primordial e esse combate deva ser realizado pelos órgãos que melhor tiver capacidade de fazê-lo. Por consequência, essa mudança de posicionamento não inviabilizará esse combate tão importante. Então, é dentro desse contexto que o presidente fez, por meio do assessoramento do Ministério da Economia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, essas pequenas modificações, a fim de, posicionando essa unidade de inteligência financeira, obtenha dela a mais eficiente, eficaz e efetiva a ação. Hoje foram retomadas também as conversas, as negociações para aquele acordo lá com o Paraguai para a utilização da energia de Itaipu. O senhor tem alguma informação, algum comentário? Nós mantemos, o presidente mantém-se informado a partir do ministro das Relações Exteriores, do ministro de Minas e Energia e do próprio presidente do lado brasileiro de Itaipu. Essas conversas, sim, estão avançando, mas sempre com o escopo, com a visão de que ela deve privilegiar os dois lados dessa moeda, o lado paraguaio e o lado brasileiro. Então, com esse pensamento a liderar a conversação, nós temos a expectativa que, no mais breve prazo possível, tenhamos uma solução dessa demanda, que não é de agora, é de maio, como vocês mesmos a vêm divulgando. Boa noite, porta-voz. Beatriz, da RedeTV, tudo bem? Tudo bom, Beatriz. Tudo certo. O senhor chegou a detalhar já a agenda de hoje do presidente, eu queria só confirmar uma informação. Ele encontrou o procurador Lauro Cardoso? Sim. O senhor sabe dizer do que foi tratado? Dentro do contexto de todos os outros procuradores, para, conversando com esses excepcionais membros do Ministério Público, possa ter uma melhor visão para, ao final, formular sua indicação a esse cargo que é tão importante para a República. Gustavo, aqui. A última, sobre essa questão da PGR, queria saber quem foi que apresentou o subprocurador Antônio Carlos Simões Martins Soares ao presidente, eles se encontraram na semana passada, e se a indicação dele foi feita pelo senador Flávio Bolsonaro ao presidente diretamente. Todos aqueles que estão a apresentar-se como candidatos a procurador geral ou procuradora geral da República, eles passam por um processo de audiência com o senhor presidente que inicia-se a partir de uma solicitação desta audiência e, a partir desta solicitação, um análise da assessoria direta do presidente por meio da sua chefia de gabinete. A partir daí, o presidente delibera receber ou não. Como ele vem se mostrando extremamente aberto a fim de captar as maiores informações, ele tem recebido todos aqueles que vêm solicitando esse encontro para apresentar-se a ele e colocar os seus posicionamentos pessoais e institucionais. Não ficou claro? Foi o senador Flávio reforçando a pergunta do Flávio? Gustavo, por favor. Esse caso foi o próprio subprocurador que pediu? A informação que eu obtive, sim, que foi o próprio procurador, como tantos outros procuradores e procuradoras o fizeram para atender a uma audiência com o senhor presidente. E o senador Flávio fez a recomendação pelo nome dele? O senador Flávio, como tantos outros parlamentares, recebe audiência, inúmeras e inúmeras autoridades, mas, no que toca ao nosso presidente, esse processo, ele é filtrado por meio da chefia de gabinete da presidência da república. Então, nesse caso, não teve a participação do senador Flávio Portavoz? Como eu disse, a análise para receber uma audiência com o senhor presidente da república é feita pela chefia de gabinete da presidência da república. Eventualmente, pessoas podem indicar à chefia de gabinete da presidência da república alguém que deseje conversar com o presidente. Não especialmente o senador Flávio, mas também o senador Flávio, como quaisquer outros senadores ou quaisquer outros deputados. Paz e bem. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto